Olá, os arranjos produtivos locais são tema de conferência em Brasília. Os arranjos são conjuntos de empreendimentos de um mesmo tipo de atividade produtiva numa mesma região. Podem atuar, por exemplo, no setor de confecções, alimentação, industrial. O tema desta edição é a sustentabilidade dos APLs. Veja como foi a cerimônia de abertura da 6ª Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais. A 6ª Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais é um evento de caráter nacional que, na sequência das cinco edições já realizadas, traz a responsabilidade de ser um espaço dinâmico de debate voltado à compreensão das possibilidades de aprimoramento da atuação das instituições relacionadas com o tema. visa a construção participativa de uma política nacional de apoio a arranjos produtivos locais, respeitando-se as características e a estrutura dos diferentes espaços produtivos. Dando continuidade, neste momento passamos a palavra ao Superintendente de Estudos Econômicos do Banco do Nordeste, Sr. Francisco José de Araújo Bezerra. E dizer da satisfação do Banco do Nordeste de, mais uma vez, estar participando deste evento, do evento sobre os arranjos produtivos locais, que, na própria política de atuação do banco, a questão do arranjo produtivo local, das atividades econômicas incrustadas nos ABLs. Ele tem uma relevância muito forte, a gente vai ter a oportunidade de amanhã poder apresentar um pouco das ações do banco, da atuação do banco nessa área. E, então, está mais justo do que a gente possa estar aqui, com bastante satisfação, de poder, mais uma vez, estar contribuindo com este evento. Muito obrigado e sucesso ao evento aí. Neste momento, ouviremos as palavras do Gerente de Clientes e Negócios da Caixa Econômica Federal, Sr. Marcelo de Freitas Lima. Este é um momento de grande importância para o compartilhamento de experiências e a troca de conhecimento. Para nós da Caixa, esta é uma oportunidade para aumentarmos nossa percepção das necessidades, específicas dos diferentes arranjos produtivos locais, que hoje estão reunidos, mas que no dia a dia estão espalhados por esse vasto território deste país, com dimensões continentais. Desde agosto de 2004, a Caixa faz parte do grupo de trabalho permanente coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Doce e Comércio. E, a partir desses estudos, criou o programa Caixa PL, que tem o objetivo de apoiar o crescimento das empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, que compõem um grupo de arranjos produtivos locais. A Caixa não mede esforço para estar presente em todas as regiões do país, e até mesmo utilizando caminhões e barco, para que todas as empresas, independente do porte, sejam atendidas. Os gerentes da agência atuam como consultores empresariais, e nós possuímos também consultores da Caixa Crescer, que batem de porta em porta, oferecendo o nosso microcrédito produtivo orientado. Além dos recursos próprios, das linhas de crédito com recursos próprios, também possuímos as linhas com recursos dos parceiros, como o BNDES, que compõe a mesa, e os recursos do FAT e do PIS, e desde abril de 2012, do ano passado, nós criamos o programa Caixa Melhor Crédito, que tem por objetivo a redução das tarifas e das taxas de juros. Então, durante essa conferência, teremos outros encontros e estaremos à disposição para informar maiores detalhes sobre a atuação da Caixa. Desejo a todos sucesso e aproveitem intensamente esse importante momento. Muito obrigado. Neste momento, tem a palavra o senhor Luiz Barreto, presidente do SEBRAE. Digo a vocês que é muito significativo esse tema para o SEBRAE. Quer dizer, o SEBRAE, ao longo desses 41 anos que ele completou, a sua história está muito marcada pelo envolvimento nos ABLs. Eu acho que, ao longo do tempo, a agenda dos ABLs mudou, evidente, o Brasil mudou, os temas mudaram, mas eu quero dizer que esse é um eixo muito importante desde o início da história do SEBRAE. Ter uma governança coletiva, ter um associativismo, entender os problemas na base territorial. Muitas vezes as pessoas acham que o problema é só seu, mas ele se reproduz, ganhar escala para o mercado. Uma série de questões que são muito importantes. Quero dizer que isso continua sendo importante para o SEBRAE. Nós vamos estar em vários estados o ano que vem. São muitos recursos dedicados a isso. O que eu queria chamar a atenção era sobre isso, quer dizer, qual é a agenda para 2014 e em diante, para daqui a 10 anos dos nossos apelhos. Eu poderia aqui ficar citando os nossos casos de sucesso. Tem inúmeros casos de sucesso, enormes, em todas as áreas, em todos os territórios brasileiros, enfim. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque vocês vão continuar nessa discussão. O SEBRAE vai estar presente durante todo o dia de amanhã, toda a equipe técnica da indústria, do comércio, do serviço, de todas as áreas que vêm desenvolvendo ao longo de muitos anos o tema do APL. Eu acho que é o tema dessa nova agenda e eu acho que é o tema da inovação. Quer dizer, a gente precisa enfrentar essa agenda da inovação. Inovação não pode ser só de grande e média empresa, ela tem que atingir as pequenas também. Inovação não é só tecnologia ou novos produtos, é de gestão. Um dos temas mais importantes hoje para dar o passo além é ter uma boa gestão, ter crédito evidentemente aqui que estão os nossos bancos parceiros, mas eu acredito muito nessa nova agenda. O SEBRAE tem tratado esse tema não mais com a preocupação numérica de ter o APL em tal lugar. A gente está tentando estar em todo o território brasileiro. Acho que essa é a grande vantagem. Nós temos vários programas que, independente do tema específico do APL, é estar presente em todo o território nacional, mesmo naquelas regiões onde não são tradicionais, onde tem baixo desenvolvimento empresarial. E a gente faz um programa muito bacana, que é o Territórios da Cidadania, que está presente em vários destinos com características. E também não podemos esquecer daqueles APLs que já estão numa segunda, terceira, quarta fase do seu desenvolvimento. Isso é muito importante. Portanto, é um prazer. E nós estamos ligados a esse tema fortemente. continuaremos a estar e eu tenho certeza que o diálogo nesses dias propiciará. Mas volto a dizer, nós precisamos trabalhar uma nova agenda. Inovação é um dos temas. Há outros temas importantes que a gente precisa introduzir no tema. É evidente que a governança, uma série de coisas aqui, são, continuem, serão sempre importantes. Os projetos coletivos, o associativo, tudo isso é importante. Mas eu acho que a gente tem que conectar com um país que é diferente, com um mundo que é diferente, onde a competitividade é cada vez maior. E esse é um tema da secretária Heloísa, que está fortemente no Brasil maior, como é que a gente desenvolve a indústria brasileira, a economia brasileira, sem perder as referências de que a competição cada vez é maior. Então, eu desejo a vocês todos sucesso no debate e que a gente possa ser contemporâneo da nova agenda do país e da nova agenda do mundo, cujo a pauta se amplia se você for pensar o que eram os Aperes nos anos 90, toda aquela força. Então, não é só um problema numérico, é um problema de qualidade que a gente tem que fazer. se a gente quiser sobreviver e arranjos produtivos locais, são fundamentais para o desenvolvimento brasileiro e para o desenvolvimento da pequena empresa brasileira, as empresas de pequeno porte. Muito obrigado e boa noite a todos. Dando prosseguimento ao nosso evento, passamos a palavra para o gerente executivo do Banco do Brasil, o senhor Valmir Martins Sobrinho. É sempre um orgulho para o Banco do Brasil participar de uma conferência como esta, a sexta, tendo como foco algo tão importante como discutir a sustentabilidade dos arranjos produtivos locais. Para o Banco do Brasil, arranjos produtivos favorecem a geração de ambiente negocial fértil e dinâmico, decorrente dessa proximidade empresarial, no que se refere à especialização de mão de obra, a maior capacidade de articulação, política, acesso a mercados, tecnologias, dentre outros fatores. Dentre os principais resultados apurados na atuação do Banco em APL, até setembro de 2013, destaca-se principalmente a questão do volume de crédito liberado. Nós atingimos cerca de R$ 3 bilhões em cerca de 25 mil empreendimentos, em cerca de 276 APLs apoiados pelo Banco do Brasil. Importante fator para que esses números sejam alcançados são as condições negociais diferenciadas que trabalhamos, oferecendo linhas de crédito para financiamento, para capital de giro, com condições apropriadas para o empreendedor, soluções exclusivas. Uma prova disso é o BBGiro APL, uma linha com taxas e prazos totalmente atrativos, com foco também na possibilidade de vinculação de fundo garantidor de operações, importante instrumento que amplia o acesso ao crédito das micro e pequenas empresas. Essas ações envolvidas pelo Banco para os arranjos buscam sempre promover a associação e cooperação entre os empreendedores, além de ampliar o crédito disponibilizado às empresas, fomentar a expansão e a inovação tecnológica, a capacitação empresarial e também acesso a mercados. Por intermédio da participação do Banco na governança, por meio inclusive das lideranças do APL, se estabelecem relações de confiança entre as partes. Por fim, vale ressaltar a importância do protagonismo dos atores locais, principalmente aqui presentes, pois eles que vivenciam a realidade local e se responsabilizam quanto à definição das principais estratégias de atuação no âmbito dos arranjos. Por isso, reafirmamos o apoio do Banco, orgulho de estar participando da 6ª Conferência Brasileira de APL. É uma honra para o Banco e agradecemos ao MEDIC por esta oportunidade. Muito obrigado. Ouviremos agora o pronunciamento do chefe do Departamento de Relações com o Governo do Banco Nacional do Desenvolvimento, o senhor Álvaro Laraburi. Falando em breves palavras o que vai ser esmiuçado, principalmente amanhã, eu posso dizer que APLs para o BNDES é uma preocupação, a discussão de APLs para o BNDES é uma discussão que vem já de longa data. Na verdade, do mandato do presidente Luciano Coutinho, ela é um fator marcante, porque ela casa exatamente com o período da economia brasileira, que foi um período exatamente muito virtuoso de crescimento, em que se estabelecem oportunidades de estímulo de novos padrões de desenvolvimento, aprendizado, inovação, que com isso surge a oportunidade de incorporação de atores e espaços que antes não eram possíveis de se contemplar. Então, surgiu uma questão que sempre foi muito discutida dentro do BNDES e a gente procurou levar essa discussão para fora também. Qual forma de desenvolvimento a gente busca? Então, a discussão de desenvolvimento regional, a discussão de inovação e a discussão dos APLs propriamente ditos, sempre foi um mote muito forte dentro do banco. O que eu posso dizer? O BNDES tem um dos objetivos da atuação estratégica do BNDES é o desenvolvimento regional sustentado e de longo prazo. Para esse desenvolvimento, o objetivo é a mobilização de processos de planejamento, aprendizado e criação de conhecimentos, capacidades produtivas e inovativas. E, dessa forma, o BNDES estabeleceu dois vetores de ação que marcam a nossa atuação, que amanhã a gente vai tratar de esmiuçar melhor. O primeiro ponto é o apoio ao desenvolvimento integrado do entorno de empreendimentos estruturantes. Ou seja, o BNDES foi bastante provocado, por conta desse último ciclo de desenvolvimento das grandes obras, justamente agir para que a economia que essas grandes obras, produziam, produziam e o entorno que elas traziam, que poderia, que teria uma finalidade não exatamente decisiva, definitiva, pudesse se criar forma e criasse um círculo virtuoso. Então, o BNDES, na verdade, criou um ciclo de estudos sobre entornos bastante forte. E o segundo vetor é a ampliação da busca de parceiros operacionais para criar todo o sistema de infraestrutura que facilitem esses APLs. Ou seja, trabalhar com o governo federal, com o governo estadual, com o governo municipal, em todas as esferas, para o governo federal dialogar com diversos parceiros, com o objetivo de tornar esses APLs possíveis. Porque muitos APLs, como a gente vai ver depois, eles por si só, se não tiverem todo um apoio por trás, eles aparecem e depois eles morrem sozinhos. E, dentro disso tudo, um aspecto muito forte, que também vai ser bastante discutido amanhã mesmo, é a nossa parceria com bancos e agências de fomento para trabalhar junto às regiões mais distantes com relação à concessão de crédito, porque esses APLs só se viabilizam através da concessão de crédito. Então, o BNDES tem procurado estabelecer uma linha de aproximação com os micro e pequeno empreendedores e, com isso tudo, estar próximo dos APLs e, assim, ser realmente um agente facilitador do trabalho desses APLs, da evolução, do desenvolvimento deles. E, por fim, o último desafio, quer dizer, o desafio maior é realmente a necessidade de vislumbrar todas as possibilidades de introduzir a incorporação de novos conhecimentos, inovações e práticas avançadas de gestão e produção que agreguem valor a esses APLs, que tornam esses APLs cada vez mais atraentes e que eles funcionem como multiplicadores para outros APLs. Bom, eu acho que, com breves palavras, foi o que eu quis dizer como primeira introdução para algo que ainda vai ser melhor trabalhado, melhor esmiuçado pela equipe do BNDES esse amanhã, no decorrer do dia e ainda na quinta-feira. E, dessa forma, eu agradeço a todos. Obrigado. Nós registramos e agradecemos a presença do Sr. Marcelo Pires Mendonça, Coordenador-Geral de Mecanismos Formais de Participação da Secretaria Nacional de Articulação Social da Presidência da República. Neste momento, fará uso da palavra o Gerente Executivo de Política Industrial da Confederação Nacional da Indústria, Sr. Pedro Alen Filho. Falar de arranjos produtivos locais, discutir arranjos produtivos locais é sempre algo instigante e de alto interesse econômico, porque nós estamos falando de algo que vai muito além do aglomerado de empresas no determinado território. Nós estamos falando de estruturas de interação e sinergia entre atores, sejam eles empresas, entidades, instituições de pesquisa, que vão gerar ganhos de competitividade adicionais para todos os envolvidos. Esses ganhos derivam do maior acesso ao mercado e tecnologia, elevação do grau de encadeamento dos negócios, da interatividade e conectividade das empresas, do setor e das cadeias produtivas. Nesse sentido, a CNI tem trabalhado há muito tempo com o tema de arranjos produtivos, seja por meio do programa Procomp, em parceria com o SEBRAE, do SRI, o Sistema Regional de Inovação, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a participação do GTP-APL, com a Suzana Peixoto, que está aqui presente, vai passar os próximos dois dias também acompanhando o evento. E, dessa forma, nós acreditamos que podemos trabalhar o aumento de produtividade e competitividade dos atores envolvidos nesses arranjos, especialmente as micro e pequenas empresas que vão conseguir encontrar nesses ambientes condições melhores para florescer, para crescer, para sobreviver e sustentar. Acreditamos que isso é de fundamental importância para ganhos de renda e desenvolvimento econômico dos territórios e essa gama de possibilidades é que vai formar essa fonte de irrigação do sistema econômico que vem do empreendedorismo, que começa com micro e pequenas empresas e que, a partir disso, traz novas ideias, novos processos e muda constantemente o ambiente econômico de negócio da indústria. Dessa forma, acredito que os senhores terão discussões bastante frutíferas e interessantes nos próximos dois dias. Encerro aqui minhas palavras. Agradeço muito a presença de todos e desejo a todos um excelente evento. E agradeço novamente aos nossos anfitriões do Emidic e a todos os demais presentes aqui à mesa. Muito obrigado. Boa noite. Neste momento, passamos a palavra para o diretor de produtos e serviços do Banco Bradesco, o senhor João Carlos Gomes da Silva. O Bradesco, ele apoia e incentiva os arranjos locais porque ele entende que é um modo de organização, é uma interação entre empresas, empreendedores, comunidade e se constitui uma importância estratégica para viabilizar o desenvolvimento regional sustentável, gerando trabalho e renda. Atualmente, o Bradesco atua com em torno de 340 arranjos produtivos, prestando atendimento a mais de 47 mil empresas. E nós construímos, no decorrer desse tempo, um portfólio bastante grande de produtos e serviços adequado para esse público. possuímos 14 estruturas regionais, divididas de forma a atender todas as APLs. Nossa equipe de gerentes de APLs é altamente qualificada e treinada para identificar oportunidades, abrir frentes de oportunidades para os mais de 10 mil gerentes PJs, pessoas jurídicas que nós temos espalhadas por esse Brasil, firmar parcerias e desenvolver melhores produtos e serviços. Nós acreditamos que essas estruturas regionais é o grande diferencial do Bradesco para atender o segmento. Na capacitação dos nossos gerentes, nós temos um apoio muito grande do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior e também do SEBRAE. parceiros importantes na especialização dos nossos gerentes. Nós temos também certeza que, nesses dois dias de eventos, contribuirá bastante para a troca de informações, experiências e mobilizar os atores envolvidos nesse processo produtivo e estimular o desenvolvimento. Por fim, afirmo que o Bradesco tem, em seu DNA, a vocação para o fomento ao empreendedorismo. Ao longo da nossa história, participamos ativamente no crescimento das pessoas e das empresas brasileiras. Nós somos o banco amigo do empreendedor. Entendemos que o nosso crescimento está totalmente ligado ao crescimento dos nossos clientes. Eu agradeço e desejo um excelente evento a todos. Neste momento, fará uso da palavra o Diretor de Comércio de Distribuição do Banco da Amazônia, Sr. José Roberto de Lima. Bem, o Banco da Amazônia, mais uma vez, está participando e apoiando este evento como patrocinador. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar os organizadores pelo tema que eu achei muito apropriado e é um grande desafio para nós que somos da Amazônia, que sofremos, talvez, muito mais de desafio, seja muito maior do que o pessoal do Sul e Sudeste. E nós temos uma larga experiência, acumulamos uma larga experiência. Lembro que, por três momentos, nós estivemos na vanguarda do desenvolvimento de APLs na região. E não é fácil. Acumula experiência que perpassa por todo tipo que vocês possam imaginar. Perpassa pela governança, perpassa por vaidade de políticos. Questão político-partidária interfere. A cada momento que há uma descontinuidade que elege o novo governo, aquilo que é prioridade deixa de ser prioridade e recomeça tudo de novo. Troca-se as pessoas que estão à frente. Então, isso eu considero, particularmente, com atraso na política de desenvolvimento local. A questão do conhecimento, a questão da tecnologia, a soberba de gestores. A gente está trabalhando, tem gestores de instituições que estão à frente que, de repente, dizem que aqui essa APL é meu e aqui você não entra. Aqui o agente parceiro são tais, tais, tais. Tudo que não tem que acontecer em uma boa política de desenvolvimento de APL, a gente tem sofrido. Contratam-se consultorias para trabalhar e nos ajudar, porque não somos especialistas e temos uma carência muito grande de conhecimento também. E aqui, esse fórum, a gente vem para aprender também. E chega-se em determinada localidade da Amazônia, longínquas, para desenvolver um APL. Ou nós tivemos até problema com a academia, deixamos de chamar de APL, chamamos de iniciativa de desenvolvimento local. Qualquer que seja ela, a gente está lá, o banco está lá, em lugares dos mais longínquos possíveis. E você chega lá e, quando vai desenvolver o trabalho, aplicar toda a metodologia, você vai verificar que mais de 95% são analfabetos. E o que fazer? E alguns até da academia brincam. A primeira coisa é o APL da educação. Então, só para compartilhar os problemas que são muito graves, são muitos, não é fácil. Então, a gente está aqui, mais uma vez, nesses três momentos que o banco esteve à frente, que foi o momento de desenvolvimento, momento de estruturação e momento de impulsão. Então, temos um plano de impulsão. E vamos trabalhando. Na medida em que nós estamos hoje, nós não estamos mais na vanguarda de nenhuma iniciativa, mas à medida em que é necessário o crédito, através das ações do crédito, ou de apoio à pesquisa, ciência, tecnologia e inovação, o banco está lá. Então, é através dessas ações de crédito e de suporte ao crédito que o banco contribui com todas as iniciativas de desenvolvimento regional e local dos estados da Amazônia. Era essa a mensagem que eu queria dizer. Nós vamos estar aqui, estamos com um estande aí, com uma espécie de prestação de conta do que nós já fizemos até hoje, o que a gente tem apoiado. Trabalhamos em parceria com todos os novos estados da Amazônia, na definição e da prioridade do que são os APLs que estão, digamos assim, mais evoluídos para serem trabalhados, desenvolvidos. Nós temos 49 APLs mapeados e é nisso que a gente está apostando e está trabalhando. Então, eu fico por aqui. Muito obrigado. Ouviremos as palavras do presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, o senhor Mauro Borges Lemos. Chamar a atenção aqui do objeto dessa sexta conferência. Quer dizer, essa é uma questão, vamos dizer, permanente da pauta dos arranjos produtivos locais, quer dizer, que é a questão da sustentabilidade. E aí tem o tema provocativo da inovação. Quer dizer, por que isso? Quer dizer, a questão da sustentabilidade, ela, na verdade, põe em evidência o que é a essência da inserção produtiva no território. Essa inserção, ela é extremamente heterogênea e desigual e, portanto, nós temos APLs extremamente bem-sucedidos, integrados nas cadeias de produção nacional e global e temos um conjunto significativo de arranjos produtivos extremamente marginais ao sistema produtivo. Apesar deles terem uma capacidade de empregabilidade muito alta, eles operam nas franjas do, vamos dizer, do mainstream, do aparato produtivo, que são as grandes cadeias produtivas nacionais e globais. Então, a sustentabilidade é uma questão fundamental, quer dizer, essa é uma pauta permanente e muito bom que ela ainda esteja colocada, porque isso é um processo contínuo, quer dizer, olhando, por exemplo, na nossa base, pegando questões muito simples, mas ligados aos arranjos produtivos, que é a base, a nossa base agropecuária, principalmente na parte da agricultura, você tem um exército de marginalizados do sistema produtivo e que muitos se organizam através desses aglomerados, que muitas vezes estão longe de ser efetivamente o APL, mas existem, são pessoas, muitas vezes, na economia informal e que é muito relevante. Então, nós temos, desde os APLs de ponta, olhando para alguns grandes clusters industriais, por exemplo, do Estado de São Paulo, até muitos APLs dos cincões do Brasil, muitas vezes, a maioria das vezes, ligada à base de recursos naturais da nossa economia. E a questão da inovação é provocativa, porque esses APLs marginalizados do grande sistema produtivo, eles têm que ser muito inovativos também, não que eles vão fazer inovação tecnológica de fronteira, não é isso que nós estamos dizendo, mas, se eles não forem inovativos, eles não saem da condição de marginalidade. Então, a questão da inovação colocada aqui, ela também é muito ligada à questão da sustentabilidade. Eu fiquei muito feliz em ouvir o depoimento de todos os representantes dos bancos públicos e do Bradesco, que mostram um envolvimento crescente com programas específicos para dar o apoio necessário, principalmente ao crédito solidário, que é crítico nesse tipo de arranjo produtivo. Se a gente falasse isso, eu sou meio das antigas, se a gente falasse isso na pauta dos APLs há 10 anos atrás, era meio um sonho numa noite de verão, completamente fora da pauta dos bancos. Então, é muito alviçareiro ouvir esses depoimentos, eu fiquei muito... Isso é muito motivado, estou um pouco desconectado do dia a dia da agenda dos APLs e é muito positivo. A outra, para terminar a minha fala, chamar a atenção de outro ponto, que eu acho muito importante, além da parte da estruturação financeira muito peculiar desses sistemas produtivos, principalmente dos APLs, dos arranjos mais marginalizados, das grandes linhas de produção, esse é o foco fundamental, eu acho, da preocupação, da sustentabilidade. Muitas vezes, esses APLs também estão desconectados das grandes políticas públicas. Então, esse é outro ponto. Quer dizer, o próprio, mesmo o nosso Plano Brasil maior, a política industrial do governo federal, nós temos alguns instrumentos poderosos que, muitas vezes, eu, por acaso, andando por esse Brasil afora, você depara com lideranças locais desses arranjos produtivos que não conhecem absolutamente nenhum desses instrumentos. Por exemplo, o instrumento da margem de preferência de compras públicas, que é o instrumento, sim, do governo federal, ele vem até através de um decreto presidencial, quer dizer, ele, em primeiro lugar, é até interessado para as compras do governo federal, mas ele pode ter um parágrafo desse instrumento, quer dizer, que é o decreto da Lei 12.349, que viabiliza essa política, que fala que essas margens para determinado grupo de produtos ou serviços, eles podem ser replicados para os governos estaduais e para os municípios. Isso depende, por exemplo, de uma legislação municipal. Muitas vezes, você tem uma atividade de uma PL extremamente relevante, fora do sistema comercial, vamos dizer assim, e que poderia estar sendo beneficiado e criando emprego direto naquela localidade. E esse desconhecimento pode ser crítico. Então, isso também é outra questão muito importante. Por exemplo, outro instrumento também que, muitas vezes, se aquele APL está desconectado, é a medida da desoneração da folha de pagamentos, através diretamente da estrutura tributária anterior, ela é substituída por uma líquida sobre o valor agregado. E, no caso de pequenas empresas de APL, muitas não fazem jus a esse benefício, simplesmente por desconhecimento. Quer dizer, se a empresa não está no simples, se ela já ultrapassou o limite do super simples, muitas vezes ela está ali. Ou ela está na informalidade por uma bobagem. Quer dizer, não tem o CND, uma certidão negativa de déficit, um detalhe que, se ela entrar na desoneração da folha, ela é viável e consegue ser solvente de novo. Quer dizer, pequenos detalhes de desinformação. Então, eu acho que isso aí também, essa cidadania das empresas desses arranjos produtivos é crítica para a gente atensar a nossa capacidade de produção por nosso grande interior brasileiro. Isso também, no resultado final, isso poderia mudar o PIB em termos de um, dois pontos percentuais por ano, que é um absurdo de grande. Quer dizer, isso é uma coisa muito volumosa. Então, é chamar a atenção e reconhecer aqui o trabalho que vem sendo feito pelos dois ministérios. O Ministério também da Ciência e Tecnologia, apesar de ser o ministério mais chique, ele também está envolvido, a presença do Elisa aqui, a cultura também está envolvida, porque envolve toda a parte das indústrias criativas, é extremamente relevante, era uma agenda fora que entrou. extremamente relevante. Então, estão aqui os ministérios que importam, os bancos fundamentais para liderar esse processo, arregaçar as mangas e acreditar que essa causa vale a pena. Muito obrigado. Neste momento, passamos a palavra ao secretário da Economia Criativa do Ministério da Cultura, senhor Marcos André Rodrigues de Cavalho, que durante a sua fala anunciará os 27 APLs selecionados, em parceria realizada entre o MINDIC, e o Ministério da Cultura, com o objetivo de elaborar os planos de desenvolvimento dos APLs de Economia Criativa. Realmente, estar aqui hoje, o Ministério da Cultura estar nessa mesa hoje, é um fato inédito e simbólico. Realmente, as indústrias criativas, as indústrias culturais, sendo enxergadas como estratégicas para o desenvolvimento econômico do país. O Brasil está um pouco atrasado nessa pauta. O Ministério, há alguns anos, criou essa Secretaria da Economia Criativa para pensar justamente a articulação dessa política interministerial para potencializar as indústrias criativas brasileiras, que são os setores dos games, do cinema, dos conteúdos digitais, das novas mídias, da moda, do design, da arquitetura, da música, setores realmente muito poderosos hoje nessa nova economia mundial, baseada na era do conhecimento, que é a economia criativa. Vários países do mundo, há décadas, já vêm implementando políticas interministeriais de fortalecimento das indústrias criativas. O Ministério criou a Secretaria há dois anos, e, nesse momento, nós estamos elaborando acordos de cooperação com a MCTI, para fortalecimento da indústria do carnaval, incubadoras e uma série de outras ações, inclusive na área de audiovisual, com o Ministério do Desenvolvimento, cujo ação piloto nós vamos divulgar agora o resultado, que é o edital de APLs de cultura. Na sequência, estamos elaborando um acordo bem mais amplo, também com o Ministério do Desenvolvimento. Bom, a parceria entre o Ministério da Cultura e do MDIC, nesse edital, é inédita, no âmbito da temática de desenvolvimento territorial. O edital se chamou Edital de Melhoria da Competitividade de Arranjos Produtivos Locais Intensivos em Cultura. O valor do edital é de R$ 800 mil. Foram selecionados 27 APLs em 21 estados, e 153 municípios brasileiros estão envolvidos nesses 21 estados, nesses 27 APLs. Os 27 APLs abarcam 153 municípios brasileiros em 21 estados. Foram sete setores das indústrias criativas, da economia criativa, que foram contemplados. Estão aí. Arte digital, design, arte de espetáculos, audiovisual, o turismo cultural. Vale lembrar que também estamos assinando um acordo de cooperação com o Ministério do Turismo, pela primeira vez. A moda e o artesanato. Bom, aí vocês podem observar a capilaridade e o sucesso do edital dessa parceria com o MDIC. Foram quase todos os estados brasileiros contemplados pelo edital. Esses APLs vão receber um planejamento estratégico. E, após a elaboração desse planejamento estratégico, nós queremos convidar todos os parceiros aqui da mesa, os bancos, o BNDES, todas as instituições presentes, os ministérios, para que esses planos desses APLs realmente possam ser implementados. Nós vamos precisar de uma força-tarefa aqui, interinstitucional, para a aplicação desses planejamentos que vão ser elaborados agora no começo do ano. A parceria do MDIC com o Ministério da Cultura se dará nesses quatro eixos, o desenvolvimento local, territórios criativos, o apoio à internacionalização. O Brasil, hoje, conforme o relatório da UNCTAD, o órgão da ONU, não configura na lista dos 20 países que mais exportam cultura no Brasil. e nós temos uma das marcas, hoje, mais bem posicionadas no mundo, a marca Brasil, e é uma das maiores diversidades culturais do mundo. Então, temos que unir esforços para que o Brasil possa, o número da exportação brasileira de cultura possa crescer. A área de fomento e crédito aos empreendimentos culturais, nós temos o desafio da medição do valor agregado, dos intangíveis, para a oferta de crédito. Então, convindo aqui os bancos para pensarmos juntos como podemos pensar em garantias de crédito para os empreendedores culturais na medição dos intangíveis, que é um desafio dessa nova economia, das indústrias criativas. E, por último, o fomento à inovação. Nós estamos agora inaugurando, até junho, 13 incubadoras de economia criativa em parceria com 13 governos de Estado, começando pela região amazônica. Vamos inaugurar agora, semana que vem, a incubadora Pará Criativo. Essa rede de três incubadoras chama Incubadoras Brasil Criativo. E, na sequência, vamos inaugurar a incubadora Bahia Criativo, e por aí vai Rio Criativo, pelo país todo, que é justamente uma unidade de fomento, de geração de conhecimento, de qualificação dos empreendedores, como o representante da BDI muito bem colocou, os empreendedores culturais precisam desse suporte, de qualificação em planejamento estratégico, sustentabilidade, etc. Então, vamos à lista dos selecionados. De Alagoas, o APL de Turismo, Lagoas e Mares do Sul. Da Amazônia, do Amazonas, o APL de Artesanato Regional. Na Bahia, o APL Candial, da ONG do músico Carlinhos Brau, que é um APL de espetáculo, dança, música, circo e teatro. No Ceará, o APL Festejos e Quadrilhas Juninas. No Ceará, também, o APL de Moda Íntima de Freixeirinha. Também no Ceará, o APL de Turismo Cultural do Maciço de Baturité. No Distrito Federal, o APL de Artesanato Marca Brasília. No Espírito Santo, o APL Corredor Nestor Gomes, de Arte Digital. em Goiás, Teares do Xixa. Xixá, desculpe. O Audiovisual de Goiânia, APL de Games e Audiovisual. De Minas Gerais, o APL de Gemas e Pedras de Teófilo Ottoni, uma APL muito forte. O APL de Minas Gerais, de Audiovisual de Cataguases, da Zona da Mata, que, inclusive, eu acho que está aqui presente. do Mato Grosso, do APL de Turismo do Pantanal, de Bonito. Oi? Mato Grosso do Sul, desculpe. Opa, parabéns, Xixá. O APL do Pará, Espaço São José Liberto, de joias, biojoias, parabéns. Pernambuco, o APL da Mata Norte Criativa, lá da Zona da Mata de Pernambuco, dos Maracatus. O APL de Bonés, de Apucarana, de Confecção e Moda do Leste Fluminense, no Rio de Janeiro, Moda Noite, do Rio de Janeiro, Audiovisual do Rio Grande do Norte e Games, APL do Artesanato de Rondônia, APL de Jogos Digitais do Rio Grande do Sul, APL Catarina Criativa, de Santa Catarina, APL de Cultura do Município de São Cristóvão, no Sergipe, o D-Design, de São Paulo, o APL Produtivo Cultural Caipira, de São Paulo, e a Associação de Artesões do Capim Dourado, do Tocantins. Obrigada, gente. Desculpa. Bom, são esses 27 selecionados. A ideia é, no primeiro semestre do ano, nós lançarmos outro edital para a seleção de mais 27 APLs. Muito obrigado pela oportunidade. Neste momento, passamos a palavra para o secretário executivo de Ciência e Tecnologia, Sr. Luiz Antônio Elias. Na verdade, tudo foi dito na importância do tema dos arranjos produtivos locais, ou seja, a sua integração territorial, um olhar positivo sobre a questão do emprego, um olhar positivo sobre a questão da inovação, um olhar positivo sobre como tratar de forma mais ampla determinados processos inovativos que, eventualmente, não são capturados pela política no plano maior. Mas eu queria fazer apenas duas observações, que, na verdade, são dois reconhecimentos, e lançar, ao final dessa fala, um pequeno desafio, um bom desafio. A primeira observação é o reconhecimento de estarmos realizando, e aí eu parabenizo os organizadores, a sexta conferência de um tema tão relevante como esse, e isso não é fácil. Ou seja, reunir os atores e realizar a sexta conferência é, na verdade, um passo importante para a consolidação dessa agenda. O segundo reconhecimento é, no tocante, aos temas que foram apresentados. Ou seja, a ideia e a escolha daqueles temas que foram aqui mencionados, que representam uma visão mais integrada e propositiva daquilo que poderá ser feito a nível desse seminário. E agrego a isso, evidentemente, a escolha da mesa. Estão representados, senhoras e senhores, aqui nesta mesa, todos os agentes que estão envolvidos nesse tema. E aí, para terminar, eu lanço o desafio. Aproveitem. Façam dessa conferência não apenas uma relação de palestras, façam, na realidade, dessa conferência uma proposição de aprimoramento das políticas públicas. Façam dessa conferência um avançar na estruturação desta agenda. Evidentemente, nós, o governo federal, assim como as instituições públicas aqui representadas nos seus bancos, assim como a Confederação Nacional da Indústria e assim como o SEBRAE, que teve que se ausentar, temos uma visão da nossa ótica. Mas qual a visão de vocês que estão na porta? Qual a percepção de vocês para aquilo que está sendo colocado como instrumentos, como proposições de política ou como elementos construtivos, inclusive recursos, que, na verdade, atingem e atendem aos objetivos desta agenda. Aproveitem a oportunidade que vivencia hoje, pela deliberação da presidente Dilma Rousseff, de estruturar uma política monetária extremamente equilibrada, de ampliar a capacidade de fazer toda uma revolução, diria eu, estrutural, na camada produtiva brasileira e no elemento do emprego, aproveitem isso para perceber o tema dos arranjos produtivos como um tema de integração territorial e como nós poderemos aprimorar esta agenda na nossa ótica do governo federal. Fica esse desafio para vocês e eu gostaria, ao final, de receber a contribuição, enquanto ministério, enquanto ministro Raup, das contribuições que vocês possam nos apresentar para que a gente possa, cada vez mais, aprimorar e avançar significativamente num tema tão importante e tão decisivo para a integração do território brasileiro e, certamente, para o crescimento do Brasil. Muito obrigado. Boa noite. Ouviremos agora o pronunciamento do senhor ministro da Integração Nacional, Francisco José Coelho Teixeira. Esse é um momento que, para nós, do Ministério da Integração Nacional e, especificamente, para a Secretaria de Desenvolvimento Regional, e nós estamos aqui com boa parte da equipe dessa secretaria, é um momento ímpar, eu diria. Nós estamos vivendo, atualmente, a atualização da política nacional de desenvolvimento regional. uma política que foi criada, acho que, em 2007, 2006, 2007, acho que, instituída em 2007, e que sempre careceu de um empoderamento político maior. E esse é um momento, um novo momento que estamos vivendo, tentando empoderar mais essa política. E, como toda política, mas, principalmente, essa, que visa combater os desequilíbrios regionais no território brasileiro, levar o desenvolvimento àquelas regiões que estão hoje estagnadas ou que nunca experimentaram um desenvolvimento econômico, como bolsões de pobreza no Norte e Nordeste do Brasil, esse momento é interessante porque essa política exige uma ampla articulação interinstitucional. E, como foi aqui bem dito, a importância desse momento já pode ser vivenciada aqui, nos múltiplos órgãos que estão aqui representados, entidades do Poder Público Federal, mais entidades também representando sociedade civil, demonstrando que isto é possível e fazendo a gente acreditar que essa política de desenvolvimento regional, um dia, ela poderá ter a força suficiente para mudar a realidade de diversas regiões do país. O Ministério, através da nossa Secretaria de Desenvolvimento Regional, tem trabalhado em parceria com as demais instituições aqui presentes, especialmente o MDIC, no sentido de fomentar essa ferramenta de tanta importância que tem para o desenvolvimento local, que são os APLs, arranjos produtivos locais, principalmente nas regiões mais carentes do país, como aqui foi dito. Arranjos que, embora ainda estando fora da economia global, da grande escala, são importantes para tirar da pobreza muita gente. São esses arranjos, arranjos tipo a ovino, arranjos produtivos da ovino capinocultura no sertão nordestino, da pecuária leiteira, a PLs, da tilápia, do mel, têm sido importantíssimos para tirar da pobreza muita gente e que, juntamente com os programas de transferência de renda tipo Bolsa Família, que tem tornado a realidade dessa população diferente. Então, eu quero aqui parabenizar mais uma vez essa iniciativa, mais essa iniciativa do MDIC e dizer que pode contar sempre com o Ministério da Integração como parceiro por conseguir, como aqui foi dito pelo colega secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia, conseguir trazer tantos atores, sejam eles do poder público federal, estadual, municipal, como da sociedade civil organizada, porque só assim nós vamos conseguir modificar a economia daquelas regiões do Brasil que ainda não saíram da pobreza. Então, parabéns, Zé Luiz, pela iniciativa. Muito obrigado. Tenhamos uma boa conferência. Todo mundo. Senhoras e senhores, passaremos agora para a assinatura dos atos. Neste momento, convidamos a senhora ministra interina do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, senhora Heloísa Regina Guimarães de Menezes e o senhor diretor Jean-Noël Durvey, representando a Comissão Europeia para a assinatura da Agenda de Cooperação em Cléteres. Senhoras e senhores, nosso ato de assinatura. senhores, com a palavra a ministra interina do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, senhora Heloísa Regina Guimarães de Menezes. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a todos da mesa, como patrocinadores e apoiadores para a realização dessa sexta conferência, que, como reforçou o secretário Luiz Elias, realizar a sexta conferência de uma maneira seguida é um grande desafio. e o GTP-APL, Grupo de Trabalho Permanente de APLs, soube dar conta desse desafio e colocar em pauta um tema relevante nesses que são os dez anos de existência do GTP-APL. um tema relevante que é a sustentabilidade do APL, tema que se confunde com a sustentabilidade das políticas de apoio a arranjos produtivos e a sustentabilidade, permanência e reinvenção contínua do próprio trabalho das 40 entidades que compõem o Grupo de Trabalho Permanente de APLs. Então, é um desafio de continuidade, de sustentabilidade, mas continuidade com inovação, com reinvenção do modo de trabalhar. E aqui também foi colocado uma inovação permanente no modelo de gestão, não só desse grupo no âmbito federal, mas também do trabalho de vocês na ponta, tanto dos 27 núcleos estaduais formados, constituídos, como dos arranjos produtivos apoiados, pelas entidades do governo federal, pelas entidades privadas do GTP-APL, como também das instâncias locais, porque sabemos da importância do apoio dos sindicatos locais, das prefeituras, dos governos estaduais e das entidades de apoio empresariais na manutenção e renovação desse esforço, que é enorme de manter a chama viva, dado que todos aqui acreditamos, e ficou claro, acreditamos na importância dos arranjos produtivos locais como uma estratégia de desenvolvimento econômico local e considerando as diferentes realidades dos arranjos produtivos, dos estados e das regiões nos quais esses arranjos produtivos estão inseridos. Essa diversidade da dinâmica e da posição estratégica dos arranjos produtivos na economia brasileira e na economia mundial, como o professor Mauro Borges chamou a atenção aqui, de uma diferença relevante entre vários arranjos produtivos que estão inseridos economicamente nas cadeias estratégicas de valor globais ou nacionais, convivendo com uma realidade importantíssima no Brasil de arranjos produtivos que ele chamou aqui de marginalizados do ponto de vista de inserção nessas cadeias, mas que não são marginalizados do ponto de vista da sua importância econômica para as economias locais, para as economias regionais e, como o ministro Francisco Teixeira chamou a atenção, se inserem numa estratégia fundamental de geração de emprego, de renda, sendo muitas vezes, em alguns locais, a única estratégia de geração de renda numa determinada localidade. Então, acho que é um consenso das entidades do GTP-APL aqui representadas por todas as entidades que se sentam a essa mesa, sobre a importância dos arranjos produtivos como uma estratégia de desenvolvimento, que, considerando as diferentes necessidades, objetivos, ganham instrumentos, ganham arranjos, até mesmo institucionais e apoios diferenciados. Daí, uma das riquezas importantes que a gente deve considerar e a existência das 40 entidades no GTP-APL reflete isso, a convergência com as diferentes políticas e diretrizes do governo federal. A política ou as ações nos arranjos produtivos locais casam-se com várias estratégias do Plano Brasil Maior, que é a política industrial, casam-se com estratégias, instrumentos do Brasil sem miséria, com a política nacional de desenvolvimento regional, com políticas e a estratégia nacional de ciência e tecnologia. Enfim, há vários instrumentos que podem ser utilizados, várias ferramentas que podem ser utilizadas dependendo da natureza e do desafio que se coloca diante de cada um dos arranjos produtivos separadamente. Há aqueles em que o desafio da inovação, da agregação de valor é imperativo. E aqui chama atenção a presença também do secretário de inovação do Ministério de Ciência e Tecnologia, secretário Nelson Fujimoto, que trata diretamente e juntamente com o Ministério de Ciência e Tecnologia de temas relevantes, como apoio à biotecnologia, nanotecnologia, cujo diferencial, cuja linha mestra torna-se imperativo para APLs, como os de biotecnologia, de saúde humana, ou aqueles ligados a setores mais dinâmicos tecnologicamente, como o arranjo produtivo de São José dos Campos, ligados à aviação, setores de defesa, etc. Mas há também um conjunto de arranjos produtivos que se alimentam da realidade colocada no Brasil recentemente com a enorme entrada no mercado de uma população de 40 milhões de pessoas na classe média. Esse é um mercado importantíssimo. E sobre esse mercado, há olhares dos países mais desenvolvidos e há olhares dos empresários, aqui também representados nos arranjos produtivos. A importância de preservar e de utilizar o mercado local, não só a capacidade de produção local, é um elemento que pode e deve ser muito explorado. Eu gostaria de reforçar aqui então e parabenizar as equipes do GTP-APL pela persistência e manutenção dessa chama viva nas 40 instituições que compõem o GTP-APL. O desafio está colocado, secretário Elias, para o grupo que trabalha no GTP-APL, de fechar uma visão sobre a nova geração de política para APLs e aí as sugestões de instrumentos, de abordagens, necessariamente tem que sair desse grupo que está junto e pensando juntos há 10 anos com a participação dos empresários que estão aqui representados, porque é fundamental e sabemos todos da importância das sugestões que vêm da ponta, que vêm do local, que vêm dos empresários que estão sofrendo no dia a dia as angústias do produzir, de colocar seu produto no mercado e de concorrer nesse mundo, nessas cadeias nacionais e globais. Temos feito esforços e aí o GTP tem buscado algumas saídas, casando o conceito de arranjos produtivos com novos, como o de encadeamentos produtivos, que o SEBRAE tem liderado muito, como projetos de desenvolvimento de fornecedores em setores onde as âncoras exercem papel fundamental nas diretrizes de demanda. Enfim, esse desafio que o secretário Elias colocou aqui é um desafio do GTP e soma-se agora aos empresários aqui presentes e também aos núcleos estaduais. Temos aqui hoje representantes dos 27 núcleos estaduais formalizados, a quem também agradeço o esforço, sabemos que o esforço de coordenação nos estados é muito difícil, mas esse desafio tem sido enfrentado e a visão sua é importante para colaborar no fechamento dessa visão da política de... a nova geração de políticas para arranjos produtivos. fecho aqui agradecendo o grande envolvimento e o trabalho da equipe do Ministério do Desenvolvimento, da SDP. Infelizmente, não nominarei a todos, o gente, peço desculpas, mas reforço a importância do trabalho e também da persistência da equipe em manter a chama do GTP-APL viva, de criar o núcleo, de reforçar a importância dos núcleos estaduais e de pôr de pé o observatório de APLs, que contou com a ajuda de vários parceiros, destaca o Ministério de Ciência e Tecnologia, para conseguirmos construir um observatório nacional de arranjos produtivos. Hoje, uma ferramenta que está disponível para todos os arranjos produtivos brasileiros, para todos os núcleos estaduais, que já têm suas equipes capacitadas para alimentar as informações e uma ferramenta de compartilhamento de informações. Que esse seminário, que a conferência, a sexta conferência, sirva para reforçar essa estratégia de construir, de sugerir novos instrumentos, novas ferramentas, que sirva também para avançar na troca de experiências, de conhecimentos que merecem ser compartilhados, porque sabemos que vocês têm uma riqueza muito grande no local, no modo de gerir e no encontrar alternativas para a atividade do dia a dia, que sabemos que não é fácil. Então, o compartilhamento das experiências nesse momento, nesses dias de trabalho conjunto, é fundamental. Agradeço também à comunidade europeia pela renovação desse nosso projeto de cooperação, muito focado na troca de experiências e na capacitação dos gestores, que é uma outra linha estratégica do GTP ao longo dos anos e que se reforça na parceria com a comunidade europeia e também com a BDI, com quem estamos finalizando um projeto de capacitação para os gestores de APL. Enfim, muito trabalho pela frente, e que esses dias sejam frutíferos e exitosos para todo mundo. Obrigada. Você acompanhou a reapresentação da cerimônia de abertura da 6ª Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais. Gestores, empresários, instituições financeiras, além de representantes do governo, vão participar de debates coordenados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Entre os objetivos da conferência estão estimular o desenvolvimento regional e local e avaliar as possibilidades de crescimento dos empreendimentos. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.